3, 2, 1, Brawl! Já vem com as armas, tá? Ah, é mesmo? Olha! Ah, eu posso... Ah, pode crer, mano! Pode alternar, pô! Nossa! Hahaha, olha a malandragem! Olha a malandragem! Ah! Dominating! Awww... Nossa, que isso! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Não deixa eu ficar no meu cantinho ali, pô! Não deixa eu ficar no meu cantinho ali, pô! Fazendo maldade! Vai lá no seu cantinho! Qual foi, tio, filho? Pô, mano! Deixa eu burlar o game aqui, mano! Fica na minha aqui, pô! Ai, 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 Gabi! Pô! Ai, como que esse soco não pegou, mano? Não deixa eu burlar o game aqui, pô! Dominating! Hummm... 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 Ficou boladíssimo... Só tem uma vida? Ah, como assim só tem uma... Ah, agora é só com ele? Ahhhh... 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 Oxe, acabou a estamina! Até mais uma vida, né? Até mais uma Opa, opa, voltou Oi! E aí, Bruno? Entendo? Estamos concentradão aqui, mano Beleza Acho que fez acabar assim, Paulo Oh, louco Caraca, aí sobe, hein? Uh! Aí jogou Caraca, aí sobe, hein? Aí sobe, hein? Meu controle tá com defeito? Gabi, Gabi, Gabi Gabi Não, mas papo reto Se você tá muito tempo parado, você tá jogando D&D pra caralho, pô Papo Agora é só um personagem? Só um, só um Hum 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 Eu vou encher o saco vocês O Magia, o bom do Magia Que ele tem Tem defesa pra um cacete, né, mano? Hum Aí, chegou o Bruno também Boa Ah Ó, faz tempo que eu jogo, viu? Eu acho, nós também Playman Yeah! Dá pra jogar quantas pessoas? Vixe Tem umas... Tem umas 10 pessoas, acho Acho que cabe gente pra caramba, tá o HB Tavo reto A gente nunca viu o máximo, não Mas já chegou a jogar aqui, o quê? Oito pessoas? Mas acho que cabe mais ainda Não sei não Mas aí vira bagunça Tipo assim, dá pra... Fazer batalha de time, né? Não me engano, mano Eu acho que é oito pessoas Uai, quem pulou ali? Poxa Que isso aí, Bruno? Fui eu, fui eu Até emoção Ali é a Gabriela Aqui, aqui é só na mão? Não, calma aí, calma aí Vamos fazer outra aqui O que tá acontecendo aí, gente? O que tá acontecendo aí? Agora tem um problema na sala Tem algum problema aí, gente Fui é Não, calma aí, calma aí Eu saí da sala aqui Que eu acho que foi sem arma, tá ligado? Ó Não, tá dando problema Tá dando problema aí, ó É só sair da partida É só sair da partida Só sair da partida Não, não, vamos se mesmo Vamos se mesmo Vamos se mesmo, vamos se mesmo Não, velho É só no suco, pô Vai demorar uma vida Tá no suco, não tem arma E tem quatro vidas, tá ligado? Vai nada, você tá com medo? Tá com medo? Vocês estão com medo? O cara desafiando Nossa, eu voltei aqui Criou uma sala aí Criou uma sala aí Tá dando problema Tá dando problema Tá crachando O jogo tá crachando Vixe, mano Não sei se pra vocês tá crachando A sala tá crachando A sala tá crachando, sério? Tá, na hora que eu vou Movimentar o bonequinho Começa a pular Até que eu já caí duas vezes Já daí Dei até morri Tá doido 38 85 39 É a nova sala Tá lá? Já mandei no chat É só fixar O que é que você tá fazendo aqui da partida? Máximo de jogadores Deixa eu ver É até oito mesmo É, se eu não me engano é até oito Aí dá pra... É, tava quatro, né? 2x2, né? Dá pra fazer um futebol Se quiser Dá mesmo, futebolzinho, vamos? Futebolzinho Bora Tava jogando sozinho aqui um tempão, velho É porque... bugou o negócio das armas, tá ligado? Agora que eu vi que saíram É porque bugou, não tava sem arma É... qual que é a sala aí? É... 38... 85... 39... Aliário ... Tivamente chegou F처� unwilling Falta a Gabi Aí se você quiser aumentar a pontuação, dá pra não ficar, né? Nossa. Se eu não me engano, o padrão é 7, não é? É, o padrão é 7. Vamos deixar 10, né? 10. Tá, tá bom. Temo da partida 15 minutos, mais jogadores 8. Taxa de aparição de armas. Não tem arma, não tem isso. Aí coloca só, só escolhe o time que nós vai. Continuar. Entrou mais um. Aí, ó. Coloca eu e você contra eles 3. Tá, tio Phil, Gato Verde, Gabi. Ah, Gabi Player 2. Ah, é o seu marido, Gabi? Deve ser, deve ser. Você acha que é o marido dela. Aí coloca os 3 lá e aí fica... Só boa. Ah, eu e você contra todo mundo? Clica na Gabi Player 2. Botão direito. Aí, ó. Meu marido, só boa, prazerão. Como é que ele chama mesmo, Gabi? Nem sei o nome dele. Tá, qual que é a gente, qual que é o... Ah, o Nyx, mano. O Nyx é bom que ele para, mas eu não sei. Ah, não, boa. Ah, tá, lembrei, lembrei. Alex. Alô, Alex. Fala comigo. Alex, o Alex. Prazer, viu, mano. Tamo junto. Tá preparado pra perder, mano? Oh, droga. Tá valendo um pix de um milhão de reais. Esse tio Fio vai pagar. Na dúvida, tá valendo uma coca, tá? Pra motivar todo mundo, tá? Uhum. Pô, vai jogar calma agora. Não é, mano. O quê? Uma coca? Pera lá, irmão. O cara até senta... Tubaína de garrafa. Arruma postura, mano. Futebol, tá? É futebol, viu? Vocês três contra eu e o tio Fio. Pra ficar equilibrado, né, mano? Pra ficar equilibrado, né? Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. O que que foi? Pra ficar equilibrado, nós tomando sacode. Ô, caralho, viu? Caralho, ele decotou. Ai, eu errei. Tá lá, tá lá. Como é que corre? Ah, eu lembrei. Como é que corre? Não, lembrei, lembrei. Vou deixar isso aí. Pô, já é pra pedir música no Faustão, né? Eu lembro. Tira, volta, 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 volta. Que horror. Mano, eu não tô nem jogando, viado. Eu também não, eu tô vendo que é 8x1. Tem que ficar 1 no gol, mano. Tem que ficar 1 no gol de vocês aí, velho. Ah não, ah não. Golado. Nossa, nossa. Golado. Tá aqui. Golado, caralho. Ai, ai. Nossa, se eu pego essa bola. Já era, já era. Nossa, eu fiz gol. Eu não acredito que eu fiz gol contra. O importante é participar, irmão. O importante é participar, o importante é participar, tá ligado? O importante é participar. Mano, quer que eu vou pro time 2x6 pra fazer carga? Rebunch? Tá, vamo então. Rebunch, rebunch, rebunch. Pera aí então, galera. Vou trocar de personagem aqui, já que é mais bom. Pode trocar, velho. Pegou um cara rápido. Um cara rápido. O que é? Consegui mesmo. Ó, o bom de bola mesmo não tá aí não. O careca, cadê ele? Wonshong, como é que chama? Voltei. Tão jogando? Tamo sim, mano. Chega aí, viado, pra completar o time. Tamo jogando futebolzinho no Brawlhalla. 3x3 aí, ó. Tá todo mundo aqui, mano. Ah, se a galera tiver também o Rocket League aí, pra jogar Rocket League também. Daria também. Daria também. Como entra? Você vai digitar lá, entrar em partida personalizada. Vai digitar essa que tá no chat aqui em cima. 38, 85, 39. Poxa, saiu todo mundo. A Gabriela saiu, hein? Nossa. Ela deve ter saído sem querer. E se ela sair um, ela puxa o restante. Equipes insuficientes. Saí sem querer. É, falei. Ela saiu sem querer. Não, demorou. Dá pra sair entrar ainda. Como que adicionou o pessoal aqui como amigo, mano? Não seja amigos. Ah, sala de jogo aqui, né mano? Ó. Esperar eles entrarem que eu vou mandar convite pra eles. Que aí depois fica mais fácil. Você está no seu Discord? Tô sim, mano. Eu tô lá na parte do... Da geral. Pode entrar lá, se quiser. Ué. Boa noite. Permitido mais um. Chichiorin. Claro, mano. Claro sim. Pode entrar, pô. Sempre bem-vindo. É futebol, tá? Não é luta não. É um futebolzinho, viu? Tem tutorial? Que isso, tá? Tem não, mano. Vem descobrir agora. Vem descobrir. Vem descobrir aqui como é que jogar agora. É futebol, mano. Você tem que jogar a bola na... Na trava do adversário, tá ligado? Não tem como errar. Tá boa. 3x3 aí, tá? 3x3, mano. Tá faltando o Tasp, mano. Tem um Taspzera pra entrar ainda. E aí, Orin? Como é que você tá, mano? Satisfação, meu irmão. ProPlay. Então, baixei o jogo. Tô fazendo tutorial. Não dá pra pular? Não sei, mano. Tô de boa, Itu. Tô de boa também, mano. Graças a Deus. Obrigado, pai. Oi. Eu nem sabia que o Brawlhalla tinha tutorial, mano. Eu achava que não tinha, não. Pelo menos eu acho que eu não fiz no começo. Tá, vamos rodar uma então, né? Até ele acabar o tutorial dele, né? Bora. Bora. O bom de ser futebol é que não precisa contar com habilidade de luta, né, mano? Ainda mais com o Orion aí, tá ligado? Nossa, você ia tomar uma coça violenta. Não, hein? Ou será que não? Ou será que não? Ou será que não? Tô melhorando, tá, Orion? Tô melhorando, tá? Ou será que não? Eu vou chegar num nível maluco igual a vocês. 3, 2, 1, Brawlh! Essa arma é bem menor de jogar, viu? Cadê eu? Cadê eu? Tô louco? Tô vivendo. Tô vivendo. É, né? Não, não, não. Né, não, não, não é, não é... Não é possível o negócio disso. O negócio que eles passaram por mim. Aí... Não é mesmo que você tá doido? Nossa, eu errei agora, tá da hora, tá? Caralho, entrou ainda, entrou a bola, entrou! Entra, entra... Churro! Vai, velho, eu vou no bagulho, mas o boneco passa sobre ele, viu? Mas pronto, eu já sei nada. Mano, tamo perdendo, concentração time, vai! Vamos lá! Boa! Uh! Tá, tamo recuperando, hein? Ah, me empurrou com tudo pra dentro! Tá! Pera! Pera, o quê? Hahahaha! Hahahaha! Caralho, mano! Perdemos! Mas foi boa, foi boa, tá? A partida foi boa, viu? Foi boa, foi boa, foi boa! Levantezinho! Ah! Vai ter que ter, vai ter que ter! O TASP! E aí, TASP! Tá pronto, meu querido? Acho que ele pode entrar na sala mesmo, só assistindo, né? Cadê ele? Acho que deve ter entrada aí! TASP! O código da sala tá fixado no chat, tá? TASP! Código da sala tá fixado no chat, tá? Ai, ai! Eu tô apertado pra ir no banheiro, mano Aí, ó, entrou Entrou? É o... O Táspia, né? É ele mesmo Joga ele pra equipe do... Da... Da Gabriel Entrei? Hum... Ah, é o que joga, né? Tá, Táspia, esse modo aqui é futebol, tá? Eu tô com a equipe azul, a gente é da equipe vermelha Você tenta colocar a bola do lado de lá e nós tenta colocar a bola aí dentro aí Aí dentro aí Você tem que ir lá na casinha, tem um número de quantas pessoas tem O... Ah, virar bagunça? Ah, tem... Fechar o 8, 4x4 Eu vou deixar a Gabi e o marido dela separados Eu vou deixar a Gabi e o marido dela separados Pra causar intriga Acabei de chegar em casa Demorou, mano, demorou já Eu vou rodar aqui, então Se tu quiser é sempre bem-vindo, viu? Gameplay duvidoso aqui, mano Um... 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 Uh... Um... Um... Olá, Carolzinha, boa noite! Como é que você tá, cabeça de Andami? Bem-vinda! Tudo bom? 3, 2, 1 Brawl Ah, gente, não deixa a bola entrar Boa Tira a bola daí! Tira a bola daí! Tira a bola daí! Boa! Nossa senhora, quase pegou! Nossa caraca, ta mandando muito quem ta ai! Foi eu né? Pegaram uma acete! Pegaram uma acete! O esquema aqui é agredir! Toma! Uns confusão mano! Não vai entender nada velho! Muita coisa acontecendo na tela também! É muita coisa na tela mano! É só eu ou vocês não podem encaixar os seis deles? Hã? Ô louco, os caras me estão... Desenvolvendo! Ah, eu errei mano! Eu errei, eu errei! Eu errei a bola! Caraca mano! Ah! Olha só mano! Pô! Ô... 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 Ô Warren! Ah mano, eu errei a bola velho! Caraca mano, 10 das 6! Boa game! Qual foi, mano? LeoKF1, boa noite. Já siga o seu canal. Se puder ajudar na meta, segue o meu de volta. Muito obrigado. LeoKF1, demorou, mano. Tamo junto. Muito obrigado pelo follow. Não entendi como joga o TASP. Tá confuso mesmo, mano. É muita gente. É muita gente. Ô, coloca time aí. Fica 4x3. Como assim time? De porrada? É. Beleza. Mas vai ser todo mundo contra todo mundo ou um de cada vez? Não, um de cada vez, né? Melhor, né? Vai, faz a filha e vem um de cada vez. Ô, você quer fliporal todo mundo? Bora. Vixe, eu apoio, hein? Porrada aí todo mundo. Tá certo isso. O que, Carol? Porradão, porradão. Porradão, porradão solto. O que que tá certo, Carol? Uma bagunça, né, mano? Pô, saí da sala aí, velho. Pô, tá incompetente mesmo. Pô, saí da sala, cara. Por que, velho? Ah, você queria. Entra aí, velho. Coloca o código aí. Ah, pelo amor de Deus, né, velho. Eu tô passando o código pra ser de 5, 5 minutos. R1, R2, quadrado. Só tô treinando, não. R1, 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 R2, quadrado. Bolinha, triângulo, L2. 38, 85, 39. Como que era, meu amor? R8, 85, 39. R8, 85, 39. É estoque? É, tá lá em cima aí, viado. É estoque, né? É. É o que tem um coraçãozinho, né? Se vejo o último vivo, eu tenho... Vejo... Seja o último vivo, eu tenho coraçãozinho, né? Tá. Equipes, ativada, né? Tá. Dando equipe, desativado. 3x. Vai deixar a equipe ou vai deixar todo mundo contra todo mundo? Não, mas aí... É. Que é bom pro foral? Calma. Bora, bora. Ah, a portaria que for pra mim tá boa, tá? Calma. O de time é Crew Battle. Não, mas aí você vai lá no... Você clica no normal, aí você só desativa a equipe, que eu acho que tá ativado, tá ligado? Tá, a equipe se desativada. Vai tá ali. Aí você clica... Ah, onde tá Crew Battle? Stock, Strike, Transformar Stock. Porra, mano, eu sou burro. Quer que eu coloque? Quero. Aí, pronto. Passei a bola pra tu. Aí, ó. Aí, ó. Já foi. Já foi? Já foi, já foi. Já tá no modo, já? Já. Faltou no Bruno, né? 3x4? Pois é, né, mano? Você fala no footzinho, né? Eu posso escolher a cor, ou? Pode, pode. Essa aqui vai ser porra da área doida, né? Essa vai ser Freemade. Meu Deus. Passa o código aí, galera. Bruno, 38, 38, 85, 39. Beleza, valeu, viu? Triângulo R2, esquerda, L1, X, direita, triângulo baixo, quadrado, L1, L1, L1. Tá aí o código de arma. Boa. É isso. Ah, eu vou de rosinha. Vou de rosinha. Tá no site, é Gabi. Porra daria, tá, guys? Eleporal, viu? Ah, eu vou tentar não morrer. Bora, vai com calma aí que nós, né? Nossa, fechamos a sala, mano. Entendeu? Fechamos a sala. Inédito isso. Não é. Inédito, pela segunda vez que acontece. É raro, mas acontece sempre. Agora esse de crew battle é o que eu não entendo, mano. Sem jogar não, pô. Sou pano 2. Ah, pá. Qual foi, olha? Papo reto. Pano 2. Olha o nível do Mordex, 81. Pano 2. É, é, é. É. Todo mundo que não sabe jogar, fala... Todo mundo que joga, fala não sei jogar. É, sei jogar não. Todo mundo chega, é, sei jogar não. É tipo aquele cara que vai jogar FIFA. É um X1, só que de time. Não, sim, mas aonde que eu vejo esse bagulho de um X1? Agora eu não consigo ver, tá ligado? Mas é lá em cima, lá no coraçãozinho mesmo? É, aí, quer ver? Conta comprada, confia na Cal. Aham. Conta comprada, né? Safado. Tá, falta a Gabi escolher o personagem dela. Ué. Ah, coloquei errado. Foi mal, foi mal. Salve, guys. Conta comprada. Tá, faltou o... O Denner, o Bruno e a Gabi. Mano, vocês aguentam a mão? Eu consigo no banheiro rapidão? Tá lá, tô, vai lá. Coisa rápida, né? Boa, boa. Ai, o que é que falta? Outro, só o... Como que é o nome dele? O... O Satch. O Satch, boa. Ai, ó. Vamos todos no Babyspon? Ah, mano, eu vou de copy. Nossa, vai ficar pequeno no mapa, tá? Nossa, oito pessoas, mano. Oito, não é sete ou por que sete? Vai ficar pequeno o mapa, tá? O que que tá faltando? Ah, cadê o Bruno? O Bruno tá ali, ué. Não tinha oito? Hoje... Não, era só sete, tá certo. Três, dois, um, brawl! Meu Deus, meu Deus. Chegou. Ah, é... Sem... Sem arma? Bordaria seca mesmo? Tá sem arma. Será que bugou mesmo? Mano, que isso. Nossa, ficou o card de bobo. Gui, né? O que eu matei? Não sei, né, Timmy? Não, pega o Gabriel, pega o Gabriel. Não, pega o Gabriel. Não é nem pra ver, mano. Nossa! Sai pra lá, óleo! Meu Deus, que é longe do óleo. Nossa, quem que é? Toma! Ah, tava carregando. Ah, qual foi, mano? Qual foi, mano? Não larguei eu. Podaria, podaria. Qual foi, mano? Que foi, mano? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Ah, não Mano, isso aqui tá um pedido, tá? Ah, como foi, mano? Cadê a arma? Pois é, mano, faltou as armas, faltou as armas, faltou as armas. Vai, Tchufu, vai, Tchufu. Tchufu, o Orion. O Orion pro player. O Orion pro player. É, aqui no canal. Campeão mundial de sacanagem. Ô louco, nossa cara. Que porra. Ô louco, ô louco. Que isso? É, ele te chamando pra ir no limpo. Pô, deixa o cara fazer emojizinho, mano. Outra arma, tá? Brava, tá? Achei fácil. Pô, que é em terceiro, mano? Ô Orion, isso não se faz não, tá mano? Esse emojizinho aí é proibido, tá? Pode, pô. Opa, não é isso não. Opa, não, não é isso não. O que que estamos na sala aí? Tem pra ver pra isso, não sei porquê. Eu acho que eu fui botar a Azuri de rosa e ela não gostou muito. Ah, então, tem que ser laranja. Tá com arma agora é mais rápido, né? É um cálice, parece, né? Só que eu não vi, mano, mosquei. Oi, meu chapa. Kiwi, underscore, africanon, seguiu o seu canal. Kiwi, africano, valeu pelo follow. Meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Mano, cadê eu, cadê eu? Eu morri pelo todo dia, meu Deus. Ah, qual foi, olha, papo reto. Castor, sequência alcançada, aí sim, posso jogar junto? Pode sim, mano. Fica pra próxima aí que já entra. Nossa, tá uma bagunça isso aqui, mano. Ah, não, velho. Ah, tá chato, tá chato. E? Tome. Não, não vou morrer, cadê eu morrer. Ah, foi, eu não vou ver quem é que é que é que é que é que é. Ah, mano, aaaah Olha a casta, mano, caí no limbo, mano Não vou embora É conta comprada aí ó, conta comprada aí ó Ah, qual foi mano? Ó a conta comprada aí ó Ai, ai, ah, qual foi? Não foi, mano Ó a conta comprada aí ó Não é viado Ô, o QI africano, tem uma vaga mano Tem uma vaguinha viado Já, já digita o código aí mano, já fica no jeito Ô Castor, meu querido, como é que você tá irmão? Bem-vindo cara, tudo bom contigo? Chichorion, eu duvido você jogar uma partida com o olho fechado, tá? Nossa, você teve um novo apelido? Perito? Obrigado Mas, né, quem que eu vou enganar, tá ligado? Eu jogo, é, você joga, você joga Mentira, pra ser melhor Joga bem pra caralho mano Escolhe meu personagem, tá Vai com... O Tesca Nosso pior Entrei aí Demorou, mano Espartano, random Ó, o cara já meteu um random, mano Ô QI, muito bem-vindo, tá mano? Seja humilde com nós, tá? Bata leve Vocês querem que coloca time ou vocês querem porradaria total? É, vocês querem o que? Flip oral ou tipo assim, cada hora vai um? 4x4, agora dá pra fazer um 4x4 4x4? É a problema, hein? Amei Tu me deu o boneco com o negócio roubado, amei Bora, mais uma porradaria Mais uma porradaria? Tá, então vamos, vamos a saideira da porradaria, né? A via doideira Ai A galera que é fraca Tipo eu, o tio Phil, a Gabi O Psyche, o Gato Verde Vamos juntar nos caras aí, mano Que os caras é bom Mentira, tô zoando Tá zoando, tô zoando Vamos free for all, tá? Free for all, guys Bota só tu, tio Tá moscando aqui até agora Ah, vou de renda, tá? E esse aqui tá errado? Não tá errado Vou de renda também Me deram luva, ainda bem Cadê? Pegou tesca, ele pegou tesca Mano, olha esse squad, véi Meu amigo Aqui é, se por si, né? É Primeiro bateu, viado Opa, eu vi, hein? Eu vi, Orion Eu vi, tá? Nossa, mano O que que tá rolando aqui, mano? Caraca, véi Eu não consigo ver nada, mano Meu Deus Nossa, até que eu fui? Tomei Onde é que eu sou? Onde é que eu sou? Tomei 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 Nossa, eu fui pra fora do mapa Ah, ainda me pegou ainda, mano Tomei 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 Muito obrigado. Ah, caí no limbo, filho de minha vida. Já era, já era, já era. Foi bom enquanto durou, foi bom enquanto durou. Vai sobrar só os pro players, né, mano? Olha lá, o QE e o Tio Pio. Caraca, só QE e o Tio Pio, mano. O Orion foi de base? Caraca, Orion, que isso, mano. Padrão, Tio Pio, cansa o inimigo, cansa o inimigo, cansa o inimigo. Ah, eu jogo de inteiro, só pode. Estrategia, tá ligado? Estrategia. Não, Tio Pio, eu jogo de inteiro, tá ligado? É louco, de inteiro. Ele joga bem pra caralho, é. Não, ele chega, ele liga o PC, tem o que? 5 da manhã ele vai ter que ligar, assim, 10 da noite. Olha, olha, olha. Acho que nem as máquinas de mineração, velho. Nem as máquinas de mineração funcionam tanto tempo, tanto tempo, igual a roupa do deles. Tão muito longe. Hum, deu trabalho, hein, deu trabalho, hein. Tão melhorando, tá? Ah, tava matando um e voou uma bomba na minha nuca, não sei quem fui. Não sei quem fui, tá? Papo reto. Timezinho, timezinho? Ah, agora sim, timezinho, timezinho, timezinho. Já viu, né, mano? Começar a tentar entender aqui, tá? Olha o Tesco, mano, que da hora, velho. Ô, ô, Castle. Esse do time tá errado, tem que ser o outro? O do time tá errado? Como assim tem que ser o outro? Poxa, saiu. Se tu for jogar algum dia na parte da manhã, tu me avisa, eu tô jogando todo dia. Ô, Castle, demorou, mano. É, na foda é na parte da manhã, amanhã, cara. Amanhã tem umas paradinhas pra resolver, mano. Amanhã se parar, vai começar umas duas e meia, três horas, cara. Ô, o que tá escrito bat... Coloca o que tá escrito batalha de time. Ô, vou sair. Ah, Gabi, demorou, velho. Ô, prazer não jogar contigo, mas foi muito bom, velho. Muito bom mesmo, papo reto. Mas demorou, mano. Próxima vez na escola, hein. Aí, o batalha de time. É isso daí? Aí, agora sim, pode crer. Mano, galera, o que vocês acham de pegar e jogar outro jogo depois? Ó, o Bruno. Ó, o Bruno. Beleza, valeu, valeu, velho. Tamo junto. Um abraço pro teu marido aí, tá? Prazerão, viu? Strikeout, batalha de time, não é isso, não? É isso, não, mano. É que eu tinha colocado três... Três personagens. Beleza, valeu. Agora sim, tá. Aí, tá equilibrado, tá? Tá, ué. É, o Upside, o Gato Verde, o QI, é isso mesmo. Fique lembradinho. Rayman. Deixa eu visitar todos os mapas. Ô, Castle. A gente tem que fazer aquela sériezinha de pau hoje, tá? Eu, o seu, o tio Phil. E mais quem quiser também. Pegar uns pauzinhos, mano. Lailis. O Warframe também, tá pra nós jogar também, mano. O foda é teu horário, mano. Teu horário é zicado, viado. Eu tô trabalhando de manhã agora, tá ligado? Faltou só o Upside. O Upside, aí, ó. Handlezinho? É, handlezinho. Putz, esse mapa, mano. Esse mapa foi feito pra... É tipo assim, você bate do lado direito lá, ele, e você cai, mano. Quem vai primeiro? A Orion, nossa, vai dar umas lendas. Nossa, vai durar uma vida essa partida. Só pra uma play, olha isso. Awww. O Warframe é uma boa, né, mano? Olha, a estratégia de jogar arma pro cara não pular ali, tentar derrubar ele, tá ligado? Não, não é. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Não, pera. Ah, o Orion ganhou? Nossa, confundi as cores, mano. Eu sou do time vermelho, assim, mesmo. Pô, só vou lá. Posso pegar arma? Posso pegar arma? Posso pegar arma? O Orion vai com calma aí, Orion, vai com calma, Orion, vai com calma, Orion, vai com calma, Orion. Vai com calma, Orion, vai com calma, Orion, vai com calma, Orion. Os caras estão começando agora, viado. Eu jogo uma vez por mês, os caras estão fazendo essa. Dá uma chance pros caras, viado. Eu sou CLT, eu sou CLT, não tenho tempo pra mim, não. Se tu fizer uma vez, não bate muito nesse menino aí, não. Nesse aí, não. Dominando. Ele nunca mais vai jogar, viado. Ingrorante, velho. Se eu vou desinstalar esse jogo. Caraca, Kiwi. Sério, Kiwi. Tu mandou esse, tu mandou essa daí pra ele? Tu viu, Chico? O quê? O emoji que o Kiwi mandou? Não vi. No livrinho? Ah, tá. No meio da treta? Passa pra lá, passa pra cá. Sobe ali, pula ali. Jogou arma. Oh, você tocou, chamou o bicho. Tocou. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo narrar esse jogo não, velho. Não, não tem como narrar esse jogo, você tá maluco. Não, tem com os caras que é maluco, tá ligado? Ah, é, se fosse aquele narrador de rádio, tá ligado? Ah, pula, 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 pula. Aí, foi mesmo. Não precisa nem entender, né? O cara já sabe que ninguém vai entender mesmo. Fala qualquer merda lá que você foda. Nossa, nossa. Ô, Kiwi, pega leve, tá Kiwi. Pega leve, tá? Pega leve, viu? Pega leve, pega leve, voltou ainda, caramba. O cara tem nota puta que pariu, velho, não dá pequenininho. Pega leve, pega leve, voltou ainda. Será que vai ter a batalha dos Sheels? Será? Será que vai dar? Ai O player deve estar gritando agora Batalha de cego Ninguém acerta ninguém Olha Deu sorte que não foi para baixo Se não Olha Você está no controle Morri Ai tio Phil vai Tem a chance de jogar Tem a chance de jogar Para mim não tem briga melhor que essa Ah mano Eu não posso bater muito nos caras Aliás Senão os caras desinstalam o jogo Tá ligado Vai Bruno Bruno Presta atenção Existe dois modos de você sair do limbo Você pode dar dois pulos Duas esquivas E apertar o triângulo Para o personagem subir Entendeu? Ah só aperta os dois pulos É tipo assim Tem um monte de jeito de você subir do limbo Sai do limbo Tá ligado? Oi tio Phil Pega leve Tá tio Phil Pega leve Não precisa usar tudo Vai com tudo Não tá? Vai devagarzinho Senão o menino nunca mais vai jogar esse jogo Tá ligado? É mas ele tá movimentadinho Vai cair Fudeu Fudeu Olha o bicho vindo Duas esquivas? Não Só tem uma esquiva Não Tem duas Tem duas Tem duas Ele só esperou Ele só esperou Ele só esperou Se quiser Tem como não O cara esperou literalmente Ah Ah Ele já Dica velho Jorginho Não Buga o menino não Ou é Ou é Orion Tem duas Esquivas assim Mano Que porra Não tem Eu tô falando doido Mano Eu acho que é uma Tem três Pulos e uma Esquiva Não é Ah, é verdade, é três pulos e uma esquiva É quatro jeitos, né, mano Fora o especial que você pode usar também pra subir, né, o triângulo Só que também depende do personagem, né Tem personagem que é especial pra frente, pra baixo Se eu apertar a setinha do meu pra baixo, eu sempre tomo no jabirobo Só acabo de desgraçar mais o trem Vai, Kiwi Ah, não, tá o pedo do time Vai, Ori Nossa Olha a vida dos dois, mano Olha a vida dos dois Você tem noção? Se tomar primeiro, vai morrer Aí, agora é jogo de quem erra menos Não, super trajadinho, hein, já acabou, cara Gato verde, tá na sua mão Gato verde, tá na sua mão, gato verde Não Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Nossa Caramba, salvou ele, viado Salvou ele ainda Ele ia morrer, mano Vai, ô, 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 ou Tá na sua mão, mano Deu tantos ainda Foi de random Ah, é verdade Você foi de random, né, mano referente Ô, Dêner Ô, ó, ó, ó Deixa eu ir, ó Deixa eu ir, ó Deixa eu ir, ó Deixa eu ir aí Deixa eu pegar o Denner no cacete aí Se ele não morrer sozinho, né Ele vai acabar morrendo sozinho, viado Vai acabar morrendo sozinho, vá pro reto Sai daí, Denner, sobe, fi Calma, menino Devagar O Denner é um perigo, mano Aí, ó, isso Vai, Denner Ah, não, Beto, o que ele joga esse jogo não, Beto Isso, aí, boa, Denner Isso aí, mano, agora eu sei Não, viado, aqui nós é parceiro, pô Você aperta a R1, você tá o que? Na manete? Não, no teclado Ih, como é que joga no teclado, mano? Por acaso, não, ué Eu não vejo o segredo, isso Só que no teclado eu não sei, mano A galera sabe aí? Olha, movimenta tudo Vai, esse é o céuzinho, hein, viado Tô pesadinho do cara, é uma bicha pro direi Ah, para, respeita Respeita, respeita a lenda Não tem barato, tá bem barato Ô, louco Dá pra subir, força, força Eu não deixava, não Pega ele, mata ele Pega a arma, pega a arma, isso Boa, boa, isso aí, garoto Isso aí Eu ia comprar aquela coquinha E um, que? Tá liberada já Tá liberada não, mano Tá liberada ainda não, viu Isso aí é mito, tá? Isso aí é mito, viu Ah, eu já tava meado Tá sim, pô, 40 gramas É, eu fiquei sabendo um bagulho desse aí, mano Mas eu achava que era só plantar que tava liberado Pô, pode dar uma barata de 15, né O porte também tá Nossa, eu pei 120 de grana 120 de grana 120 mil? Não, 120 120 moedinhas só Com quase 4 mil Caraca Tu pode nadar com 40 gramas de maconha Posso nada Ah, tu pode andar Ah, tá Só pego em quilo 40 gramas é basicamente 40 cigarros Mano, tá aí um assunto que eu não manjo, tá ligado Tá, e aí Vai de que de equipe agora? Vocês querem ir Free For All Free For All? É mesmo, aí eu tive É Agora dá, né É, dá pra ir Free For All Tem menos gente Tu usou uma grama pra cada? Eu não uso nada, tá louco? Enfim Já me incriminei demais Relaxa, pô Relaxa Ah, tá suave Tá suave Me contaram no caso Aham Como é que é? É assim? Quando é assim, é eu? Uhum Uhum Tom, 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 pararararum É bom Esmal Brawl Raven Halven 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 Ué, o Orion vai jogar mais não, pô? Sechou? 3, 2, 1 Brawl Aluno vai jogar mais não, pô? Não vai jogar mais não, pôr, não vai jogar mais não, pôr. Isso! É a coisa que já fez sobre 50,00 pôr, não vai jogar mais não. Aham, olha aqui! Não vai jogar mais não, pôr láि Ah, morri, 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 morri... Joguei muito Nossa, que isso Ah lá, mas eu joguei pra cima Ah, meu Deus do céu Caraca, o bicho tá com 3 vidas ainda, mano Shut down Double knockout Ah, meu Deus do céu Pô, louco, ficou só os dois. Ai. Nossa, um carro em dó-kill. Ficou aí? Vamos lá, louco. Deixa eu provar. Ai. Ah, tô miadão, mano. Ficou miadaço. Nossa, que isso? Que como foi isso? Tava muito miado, mano. Tava muito miado, muito miado, muito miado. Segundo, aceito. Aceito. Segundinho. Basiquinho. Também eu tô rolando muito, né? Eu tô pegando leve pra vocês. Masuri. Deixa eu dar uma peladinha. O cara vai de random, mano. Olha, o cara é humilde. Eu duvido se eu jogar com uma partida público fechado, Kiwi. Ai, não dá, né? Ué. 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 Ué, ué. bruno quitou bruno quitou não quentei não mãe, não sei que aconteceu não, como porém não apareceu isso olha lá apareceu lá embaixo, não é possível, então tem um forte só dois, pode meter esse tabu, então tá aí sobretudo olha lá e aí e aí Qual foi, cara? Qual foi, mano? Qual foi, Kiwi? Fala, mano. Qual foi, mano? Tá, mano. Acabou com minhas vidas tudo, mano. Olha o Kiwi safado. Ai! Eu vi! Não é possível morrer. Qual é o botão? Especial? No controle? É o triângulo e a direcional que você precisa. No meu caso aqui, o triângulo e o circo revocam. Ah, olha lá, mano. Nossa, fiz de bobeira. Fiz de bobeira. Vai, tio Filho. Tá só sem as lendas. É a lenda. Vai! Vai, cara. Todo esse tipo tem uma coisa maneira pro meu controle. Descobriu o quê? Descobriu o quê? Descobriu uma coisa interessante pro meu controle do videogame aqui. E alá, e alá, agora é x1 a Neste O cara acho que jogou o mapa inteiro Nossa, o cara nem precisa voltar no chão Achei que vocês iam pôr outro mapa É, ué É igual ao deus, ué Pô, falta 4 minutos ainda 4 minutos pra quê? Pra acabar, ué Tem tempo? Tem não, tem? Tem, tem tempo Tô falando que eu descobri uma coisa de maneira que eu vi Segurar tudo te pede do meu controle Ah, se tiver a bateria do teu controle Não, eu consigo ver o tempo Pô, da partida, velho E o novo jogador Tem que manter pressionado Eu tô te pede do que eu joguei Não dá Deve ser como, hein, pra vocês também Deve ser como o motor que vocês vão usar Kamikaze Mano Tô cansado Tô cansado Tô cansado de que, rapaz Tá ali na férias Ainda mais agora Cinco meses em casa Tô cansado de apanhar Tô cansado de apanhar Ah Tô Tô A telestinha tá ruim Tô conseguindo brigar direito É, é assim mesmo Acontece, acontece Acontece Quer um Futebolzinho 3x3 Ah, dá mesmo Um futebolzinho Saideira 8x24 6 minutinhos Arcadia Gnashi Quem que é Gnashi? É a live de Devu, vai rolar mano, vai rolar Olha lá Tu tem um Devu Se tiver Devu Nós compra aqui Aí vai eu ser o Tfew também Cepai Quer Tfew? Tem coragem? Jogar Devu? Bora Tem coragem? Bom, pra tu perguntar assim é porque deve ser um jogo bom É muito bom É muito bom mesmo Saide pro H2V Tfew O Tfew Gnashi Quase diamante Quase diamante O que é isso cara? O que é isso cara, é o Kiwi? Valeu, até Brigadão Ô Kiwi Tamo junto mano, satisfação cara É sempre muito pra mim É nóis Tá faltando alguém? Tá, o Kiwi saiu Amei, comei Mas tem time no semana É um contra o todo mundo É, nós dois contra o x3 Não, pera aí, ô louco! Eu vou sair Não é por que, viado É 2x3 2x3, padrãozinho 3 2, 1, brawl Órsinha Ah, mano. Tá lá, pô, tá lá, tá lá. 7x1, alô Alemanha. Fala comigo. Cês tão em 3, mano, cês tem que ser mais organizado. Não, calma aí que eu vou aumentar o placar. 10, tá bom? É, pode ser. 10, 10, 10, 10, 10 e vai. 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Acontece aí eu, né, mano? Tô mostrando aqui. Arcadia. Mano, dá pra botar o outro modo também, né? Nossa, eu tenho o modo de futebol americano. O americano e isso, da bola de neve. Você quer da bola de neve? Vai, vai, vai. Vamos ter uma bola de neve aí. Já que a gente tá na saideira mesmo. Tamo nas retas finais de encerrar a live. Sem equipe? Ah é, pode. Aqui o foral. É a bolinha de neve mesmo, tá ligado? Bora. Pra esperar o... O Bruninho. É verdade, né? Agora tem que escolher outro, né? Nossa, galera. Fonesa, viu? Que isso, Bruno? Tá cedo, é? Ah, meu. Saideira. Saideira, pô. Saideira. Bolinha de neve. Bolinha de neve. Saideira, saideira na bolinha de neve. Que isso aí, que isso aí, Psyche? Que isso aí, Denner? Chamou mais um? Controler 2? Nossa, a bolinha de neve no... No... É bolinha de neve mesmo, velho? Uhum. Naquele mapa do... Do Bob Spawn, ia ser suado. Pequeno, né? É. Nossa, é água? Ah, não, não, não tem mais um pulo. Ai, que cê. Uhum. 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 Ai, não, não. Porra, eu perco 4 pontos, mano, quando você morre, né? Pera aqui, pera aqui. Caraca, o Psyche tá dominando, mano. O que é isso? Ah, qual foi, mano? Ah, vai embora, vai morrer. Mano, 29 já, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, mano, dá pra ganhar. Dominando. Dominando. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha a lenda, segue o líder, segue o líder. Para, campeão, campeão e jogar, jogar a bola nos outros, campeão e jogar a bola nos outros. Os outros sejam os humanos, eu tenho que tomar cuidado. Fala dele. Uma lenda viva. Qual foi, mano, foi, qual foi? Foi em terceiro, Bruno, foi em terceiro. Foi em terceiro.